O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A Polícia Rodoviária Federal atendeu na manhã deste sábado, 2 de dezembro, na BR-116 em Guaíba, um acidente com uma morte envolvendo o veículo Fiat Uno com placas de Porto Alegre e um caminhão Mercedes-Benz com placas de Cambará, estado do Paraná. Conforme informações do motorista do caminhão que transitava em direção à capital, o veículo Fiat Uno transitava sentido interior quando teria bruscalmente invadido a pista contrária e logo depois voltado para a pista correta causando a colisão frontal. No local onde aconteceu o acidente, estava sendo realizada obras de duplicação da rodovia. O condutor do Uno que faleceu no local ainda não foi identificado. Os veículos foram removidos para fora da pista e o fluxo foi liberado. No local onde aconteceu o acidente, estava sendo realizada obras de duplicação da rodovia.